Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Primeiro dia de preparação da consagração a São José. Por que uma consagração a São José? Quando Deus deseja elevar uma alma, Ele a une a São José, dando-lhe um forte amor por este bom santo de São Pedro, Julião. Você quer crescer na vida espiritual? A consagração a São José o ajudará. Muitos cristãos se consagraram à Virgem Maria para se unirem mais a Jesus. Sem dúvida, a consagração a Maria é uma das melhores coisas que você pode fazer pela sua vida espiritual. A essência da consagração mariana é ajudá-lo a tornar outra Maria para Jesus, uma companheira fiel, amorosa e confiável do Salvador. A consagração a São José é semelhante. A consagração a São José o ajudará a tornar outro José para Jesus e Maria. Ou seja, entregar-se inteiramente a São José o ajuda a ser um companheiro fiel, amoroso e confiável de Jesus e Maria. No Novo Testamento, lemos que Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça diante a de Deus e dos homens. Lucas 2, 52, sobre o cuidado vigilante de seus pais. Esse crescimento também pode acontecer com você. Se você se entregar aos cuidados paternos de São José, São Bernardo de Claraval explica como funciona. Podemos imaginar quem foi esse bendito José pelo nome, já que ele era honrado ao ponto de ser chamado de Pai de Deus. E o nome significa aumentar. São José o aumentador. Ele tem um amor paternal por você e o poder de aumentar a presença de Deus em sua vida, elevando-o a outros patamares na vida espiritual durante séculos. Este segredo de São José permaneceu oculto. Santos, místicos e um punhado de papas sabiam disso. Agora é sua vez de descobri-lo. Agora é a hora de São José. A igreja e o mundo precisam muito de São José. Precisamos dele para nos ajudar e voltar ao amor de Jesus e a viver uma vida de virtude. Precisamos desesperadamente da proteção de São José também. Bem, a família, a base da sociedade está sob ataque. A família de Deus, a igreja católica, também está sofrendo ataques violentos do mundo, da carne, do demônio e de alguns de seus próprios filhos. Precisamos de São José para nos proteger. Ele é o nosso pai espiritual, amoroso e misericordioso, santo, forte e pronto para ajudar. Ele está para sempre ligado a Jesus e Maria e a igreja. Ele protegeu a Sagrada Família. Ele nos protegerá também se nós entregarmos ao seu coração paterno e ao seu cuidado espiritual. São José é o seu pai espiritual. Todas as crianças se parecem com seus pais. Você é um filho de São José. Você precisa se parecer com ele, copiando suas virtudes e sua fidelidade a Jesus e a Maria. São José desempenha um papel vital, vivificante em seu crescimento e bem-estar espiritual. Este é o cerne da consagração a São José. O Beato Guilherme José Chaminade explica isso bem. Ele, São José, não foi um instrumento passivo no grande trabalho de nossa salvação. Ao contrário, desempenhou um papel ativo e, por isso, foi incluído nos conselhos misericordiosos da sabedoria encarnada. O amor misericordioso de Deus nos deu São José como um pai espiritual. Você está pronto para atingir outros patamares na vida espiritual? Está preparado para se aproximar de Jesus e Maria e crescer em virtude? Vamos a José. Nós nos consagramos a São José colocando seus pés, colocando a seus pés tudo o que somos e tudo o que temos. São Pedro, Julião. Agora, para a preparação, rezemos, então, a oração do Espírito Santo, que está no livro, na página 300, aliás, 331. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos sete dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio. Vinde, no labor descanso, na aflição remanso, no calor araje, enchei luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo, lavai, ao seco, regai, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Dai a vossa igreja, que espera e deseja, vossos sete dons. Dai em prêmio ao forte, uma santa morte, alegria eterna. Amém. Aleluia. Agora, Ladainha de São José, na página 311. Senhor, tende pedade de nós, Jesus Cristo, tende pedade de nós, Senhor, tende pedade de nós, Jesus Cristo, ouvimos, Jesus Cristo, atendemos, Deus Pai dos céus, tende pedade de nós, Deus Filho Redentor do mundo, tende pedade de nós, Deus Espírito Santo, tende pedade de nós, Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende pedade de nós, Santa Maria, rogai por nós, São José, rogai por nós, Ilustre Filho de Davi, rogai por nós, Luz dos Patriarcas, rogai por nós, Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós, Casto Guarda da Virgem, rogai por nós, Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós, Zeloso Defensor de Jesus Cristo, rogai por nós, Chefe da Sagrada Família, rogai por nós, José Justíssimo, rogai por nós, José Castíssimo, rogai por nós, José Fortíssimo, rogai por nós, José Obedientíssimo, rogai por nós, José Fidelíssimo, rogai por nós, Espelho da Paciência, rogai por nós, Amante da Pobreza, rogai por nós, Modelo dos Trabalhadores, rogai por nós, Honra da Vida de Família, rogai por nós, Guarda das Virgens, rogai por nós, Sustentáculo das Famílias, rogai por nós, Alívio dos Miseráveis, rogai por nós, Esperança dos Doentes, rogai por nós, Patrono dos Morimbundos, rogai por nós, Terror dos Demônios, rogai por nós, Protetor da Santa Igreja, rogai por nós, Coideira de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor, Coideira de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor, Coideira de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de pedaio de nós, Ele constituiu o Senhor de sua casa, e foi-lhe o príncipe de todos os seus bens, Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes, escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, Concedem-nos no volo, pedimos que mereçamos ter por intercessor no céu, Aquele que vederemos na terra como protetor, Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Quero pedir a São José, neste momento, um presente especial para aqueles que hoje iniciam, Nesse primeiro dia, esta preparação a São José. Talvez vocês possam estar dizendo por que eu comecei aqui, neste lugar, né? É desde a divulgação do vídeo, porque aqui neste lugar, eu quero partilhar com vocês, É um orquidário, onde eu tive a graça de ganhar de presente de aniversário, De uma amiga minha que chama Gilda, E um dia, meditando aqui, neste orquidário, Um livro de São José, eu vivi uma experiência, De ter a plena certeza que São José sentou aqui comigo, Eu chorei muito, porque foi uma experiência muito real, E eu saí deste orquidário, fui para a capela, rezar, E eu escutei, durante a oração, a voz de um homem rezando. É como se São José me acompanhasse até a capela, E para confirmar ainda que eu não estava ficando maluca, Uma irmã também escutou. A gente olhou para trás, não tinha nenhum homem naquela capela, Só tinha as irmãs. E para confirmar ainda mais que São José estava comigo, No dia seguinte, a irmã chegou e falou assim, Olha, pediram para entregar esta imagem de São José para você. E eu falei assim, quem que pediu? Não sei. Essa imagem apareceu de São José. Então, eu quis muito começar aqui, Porque aqui eu respiro, neste lugar, O cheiro, a presença de São José. Talvez, naquele dia, Eu tive a mais bela experiência do amor de São José. Então, eu creio que nós vamos fazer um tempo de preparação, E não foi por acaso que, Quando eu estava gravando o vídeo de divulgação, Apareceu um beija-flor nesta árvore. E eu tenho certeza que esse beija-flor Não veio aqui enquanto eu estava filmando por acaso. Quando eu vejo um beija-flor, Sempre, para mim, É um sinal visível, Que ali, Deus me visitou. E Deus está preparando grandes presentes. Por isso, vamos ser fiel ao terço de São José, Todos os dias. Cada um vai rezar o terço de São José, Durante os 33 dias. Vai ser a nossa meta diária. Terço de São José, Durante os 33 dias, Todos os dias. Você vai rezar esse terço de São José, Durante o dia. E nós vamos ser fiel nesta preparação. Tenho certeza que o Espírito Santo, Ele está preparando, Graças especiais para todos nós. Que Deus Todo-Poderoso, Possa nos abençoar. Em nome do Pai, Do Filho, E do Espírito Santo. Amém. Amém.